Queria saber qual o seu feat dos sonhos, que você queria muito fazer. Feat com a Anitta. Salve, galerinha lá do B, salmão e idora. Hoje estou na Vale, porque tá tendo show da MC Melody aqui. Lá do B, que já entrevistou ela, inclusive. Ela fez uma participação num DVD aqui, recentemente. Mas agora ela veio fazer uma turnê aqui no Mato Grosso do Sul. Vários shows. Um deles é na Vale. Vale que tá arrebentando aí, trazendo várias atrações nacionais. Muito legal essa programação na Vale. Só artista de peso. E hoje é o dia da Melody, lá do BV aqui, com certeza. Batei esse papo com essa menina. E quando ela conversou com a gente, ela falou, né? Que queria fazer um show aqui. Chegou o grande dia. Ora então, Melody no Mato Grosso do Sul. Se liga que ela ainda vai fazer show e bonito, hein? Você que quer ver a Melody, fica esperto aí que sabadão ela vai estar e bonito. Ora então, chegamos lá do B. É nóis, pô. Vem de onde, irmão? Cara, eu vim lá do Copa Vila City, velho. Do Copa Vila City pra Vale, veio no show da Melody. Curtiu? Isso aí, mano. Achava que era só modão. Foi um tapa na minha cara, velho. Uma proposta legal, né? Totalmente louco, velho. Fora do contexto, assim, muito louco, mano. Cara, top. Ela é surreal. Eu sou apaixonada. Quanto ano você tem? 19. Ela tem 16. Você tem a idade próxima, assim. Você acompanhou ela crescer? Você vê essa mulher linda. Não parece nunca. Ela era uma criança. Olha isso. O que é isso? Pesquei e ela cresceu. Tô gostando bastante. Eu vim só pra ouvir aquele falsete que ela faz. E ela não fez, ela não fez. Até agora não fez ainda, mas tô gostando. E aí, pô, já? Vai cantar depois da Melody? Depois da Melody é nóis. Aqui na Valley hoje. Olha o tanto de gente que tem aí, velho. Inclusive, eu lancei uma música, pô. Fala pra galera aí. Colocadinha, forçando. Estúdio, Spotify e todas as plataformas. Aonde que o Savela chegou? Na Valley? Na Valley. Isso é louco. Esqueça tudo. Como é que é ver um showzão de funk assim na Valley? Isso é louco. Melody sensacional. Isso é louco. Esqueça tudo. A favela vendeu. Tá ligado. Não sei se você se lembra, mas eu te entrevistei. Acho que foi esse ano, finalzinho do ano passado. Você fez uma participação aqui. E tava na expectativa de fazer um show aqui. Falei assim, não, o Dias vai fazer. Você falou, não, tô com muita vontade de fazer e tal. Logo, três de uma vez. Qual era a sua expectativa de fazer? Já fez um em Maracajú. Vou fazer agora aqui na Valley. E um em Bonito. Qual a sensação? Ai, gente, incrível. Como certeza, cada vez mais conhecendo um pouquinho mais o Brasil, que é lindo demais. É incrível. As pessoas são maravilhosas. Enfim, só tenho a agradecer a todo mundo pelo carinho e é isso. Você fez um feat com o Naldo. Queria saber qual o seu feat dos sonhos que você queria muito fazer. Feat com a Anitta. Internacional, com a Lorena Grande. E qual música você queria fazer em versão português? Ainda não tenho em mente. Esses dias viralizou também o seu boletim. Eu era um menino com tempo e não tirava nota boa igual você, que não tem tempo e trabalha horrores. Como é conciliar o estudo, ter notas boas, mesmo sem ter esse sucesso da música? Ai, gente, acho que eu priorizo muito a ser, pelo menos, o meu melhor em tudo que eu faço. Então, quando eu tô na escola, eu me dedico ao máximo. Quando eu tô no palco, eu me dedico ao máximo. E na academia, enfim, assim vai indo. Então, eu acho que o negócio é você sempre dar o melhor de si. Independente do que você vai fazer. Se você vai ter que fazer, gente, já dá o melhor de si, cara. O que a gente pode esperar do show de hoje, Melody? Ai, gente, eu tô com a expectativa muito alta, viu? Pelo que eu vi, a galera tá bem animada. E nosso show, vocês já sabem, né? É bem pra cima. Então, eu acho que vai ser muito legal. Lado B, um beijo pra vocês. Tamo junto, é nóis.